Eu te amo, de noite, de tarde Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Aê, na moral, na moral, na moral, na moral Primeiro falou muita merda e falou de liminha Pra MC que não tem argumento, eu prefiro ficar na minha Se o assunto é Silvio Santos, te passo a minha missão Eu sou aviãozinho, só que o dia é informação Não sei se você não entende, essa que é a parada Só que na minha plateia não cabe só mulherada É só pra quem assiste, é raiz de vagabundo É mulher, criança, menino e é pra todo mundo É isso que eu faço, sem descriminalizar Faço um bagulho que só é pra relatar Você pode falar de mim, que ganhou, vem no compasso Mas só vai falar do meu corre quando fizer metade do que eu faço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Mike Do Rap Jurados 3, 2, 1 1 a 0 do Rap Recomece, filho Eita, danado Ei, 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 ei Vamos aí, família, vocês estão morto, porra Irmão Você até ganhou cinco batalhas de mim Pode crescer inteligente Só que fora que você ganhou as cinco batalhas Assim que você falou do meu dente Só que fazendo freestyle é o repente E agora eu tô na área Fala de novo no meu dente que eu vou te cremar E não vai reconhecer só pela arcada dentada É isso que eu vou fazer Isso daqui é improvisado Na verdade é o indio que incendeia Por isso que você sai cremado Só que agora eu vou fazer um improvisado Não sei se você vai entender Esse é o MC que vai sair cremado Mas não é fênix, então não vai renascer Mano, é um pra ceder Tô rimando, vim pra evoluir MC que vim falar merda Pode crer que eu vou destruir Só que tudo que eu faço aqui É chegar e rimar no cêpatinho Tudo que eu fiz e o que eu conquistei Não é metade do que eu mexei pro meu caminho Eu falei do seu dente né meu mano Fazendo freestyle perante a levada Antes falar do seu dente Do que chega aqui e querer desmerecer caminhada Tá ligado né meu mano Verso que agora eu vou improvisar Silvio Santos não, eu sou ratinho E o rap tá no DNA Tá ligado né meu mano Fazendo freestyle verso você não observou Eu até falei de ratinho mano Só que o MC que te pavorou Ei, tá ligado né meu mano Fazendo cê sabe esse que é o dilema Tenho ratinho, sou faxinildo E agora eu vim pra varrer o sistema Ei, tá ligado né meu mano Nessa fita agora você é vacilão Tem Bolsonaro e Haddad Não quer armamento O microfone quer minha munição Terceiro 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 Jurados Três Dois Um É isso Terceiro round Deu um branco aqui Sem maldade E aí E aí Bate e volta assim na estrela Que que é terceiro round Deu muito louco Grita sangue Sangue Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Você não fez tal e eu não desencano Falou que aviãozinho Mas eu sou sniper americano Aê, cê sabe agora vai progredir Infelizmente lá de cima você vai cair Sniper americano é o que você argumenta Só atira de longe Pois no frente a frente cê não aguenta A esposa não sumiu Vai com americano Eu sou mais Brasil Na moral a rima é verdadeira Eu atiro de longe Você tá ligado que a mira é certeira Eu não bato de frente Meu mano não proceder Tô batendo de frente O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer na moral? Eu vou te quebrar Só que com a agressão verbal É isso que eu faço No desencanto Não foi você que falou que rap Não era paga de malandro? Fazeram fiz a improvisação Você falou de verbo Agora eu vou te mostrar a ação Até porque o verso é relativo Ele nem falou de verbo Sua rima não tem nenhum adjetivo Falou de caminhada Pode ir para que agora Eu vou explicar o bagulho na levada Mas falou de Bolsonaro E é que eu sou verdadeiro Caminhada e Bolsonaro Siga bem caminhoneiro Tá ligado essa que é disciplina Somos dois caminhoneiros Mas você tá sem gasolina Aê Fazendo freestyle no auxilia Você só tá nessa corrida Pra arrumar maria Porque o que não é necessário Eu deixo Nós tá nessa corrida Só que esse caminhão Saiu do eixo Aê Por aqui você é plágio Saiu do eixo E agora você parou no pedágio Vamos descer a batalha família E aí Barulho para as rimas Do Mike Do Rap Jurados 3, 2, 1 Do Rap Semifinalista Acertou E aí